O diretor de um dos maiores jornais de São Paulo, Antônio Pimenta das Neves, acusado de matar uma colega de trabalho, diz que vai se entregar à polícia em 72 horas. Mas dois policiais são julgados pela morte de sem terra em Corumbiara. Os dois foram absolvidos. E atenção consumidor, os moinhos do sul do país dizem que o preço da farinha vai subir. Isso significa aumento do pãozinho. Veja o que o governo pretende fazer para evitá-lo no Jornal da Globo, logo depois de Tela Quente. Até lá. Confiança, força, credibilidade. É isso que todo mundo procura em uma seguradora. Na Caixa você encontra tudo isso e muito mais. Porque a Caixa é uma instituição sólida, com 139 anos de atuação no mercado e milhões de clientes em todo o país. E é confiando nisso que a Sass Caixa Seguros agora se chama apenas Caixa Seguros, porque confiança é o X da questão. Que branquinha! Meu sabão não deixa assim. Conta, vai. O que você usa? Tablete ala. É muito mais do que um sabão. Leva um. Novo tablete ala, agora com o poder do sabão em pó. Tem branco ativo que age bem ativo na sujeira. Menina, ficou tudo branquinho. Que perfume. Tá vendo ela? Tem demais que qualquer sabão. Olha quanto ela vem. Assim a gente economiza. Vamos tomar sorvete? Novo tablete ala, agora com o branco ativo. Torcedor não escolhe ganhar ou perder. Sorrir ou chorar. Torcer não é uma escolha. É uma vocação. É para estas pessoas que estamos lançando o Kaiser Club. Bebendo o Kaiser Club, uma parte vai direto para o seu time. Kaiser Club. Você é mais que torcedor. É patrocinador. Você se lembra dessa música, lembra? Nesses três anos, a Bell Center consolidou-se no mercado como o maior centro de beleza do Norte e Nordeste. Produtos nacionais e importados, atendimento personalizado e menores preços fazem a diferença. A Bell Center dispõe ainda de um centro técnico de reciclagem para os profissionais de beleza. O melhor pra você está na Bell Center. O maior centro de beleza do Norte e Nordeste. Direita da Piedade 26, fone 329-4000. A vida é feita de ciclos. Mas sempre ciclos que se fecham. Parece que Intimus Gel lê seus pensamentos. Agora, Intimus Gel tem circuito completo antifasamento que se fecha ao redor do absorvente, garantindo proteção redobrada com mais conforto e descrição. Fechei com Intimus. Eu também. Todo sucesso merece BIS. E é por isso que o Correio da Bahia traz mais uma vez pra você os maiores bestsellers do século XX. A coleção de livros Paulo Coelho, Brida, O Alquimista, As Valkírias, Maktoub e O Diário de um Mago fazem parte de uma super coleção de nove livros que estarão no seu Correio a partir de 23 de agosto. Não perca nesta quarta um alquimista por apenas R$ 5,30. E aí E aí E aí E aí E aí Você merece mais entretenimento. Merece DirecTV. O Mundo é Seu. DirecTV. O Mundo é Seu. 0800 173 700. Você já sabe, terça-feira no Atacarejo é dia de colher hortifruti pelo menor preço e com o maior prazo da cidade. Sem juros. Melancia, 22 centavos. Banana prata e cenoura, 45 centavos. Tomate, 65 centavos. Melão e batata, 69 centavos. Cheque para 1º de novembro, sem juros. Queijo Santa Rosa, 139. Peixe Pampu, 1,98. Peixe Vermelho, 4,98. Cheque para 1º de novembro, sem juros. Terça na Horta, Atacarejo. Vai chover economia na sua horta?